E os metalúrgicos do ABC fazem uma grande assembleia neste momento na cidade de Diadema. Os trabalhadores vão definir os rumos da campanha salarial. A categoria quer fechar com os grupos de empresários que ainda faltam um acordo por dois anos, assim como foi aprovado pelas montadoras. Os trabalhadores estão mobilizados e acreditam que a mudança na cobrança do IPI para fortalecer a indústria nacional possa ajudar a conquistar um bom acordo. O que você acha, Gilberto, desse aumento do IPI para os carros importados? Importante para que isso tenha incentivo no mercado interno. Quanto mais a gente dificultar aqui entre os importados, há uma possibilidade maior de a gente manter os nossos empregos aqui. Você acha que dessa maneira fica fácil fechar o acordo hoje aí? Esperamos que sim. A categoria está ansiosa. Esperamos que, de fato, a gente consiga fechar esse acordo hoje para que a gente possa trabalhar outras questões no interior da fábrica. É uma medida que nós já estávamos esperando e veio coincidindo com uma campanha salarial e veio para dar um tom até de confiança para os empresários também no setor de autopeças para que a gente pudesse chegar a um acordo ou a proposta que vai ser colocada aqui hoje, né, os trabalhadores. Você acha que isso vai ter relação positiva direta com a possibilidade de fechamento de acordo para vocês? Para não entrar em greve? Sim. Porque, querendo ou não, também até o... Vou aumentar também as vagas, os trabalhos, né? Vai melhorar muita coisa para nós também, né? Mas também não é tudo, né? Os caras têm que... Falta mais alguma coisinha aí para fechar as aulas montadoras nacionais, né? Vai estar sendo beneficiada com isso, né? Davi, o que você achou do aumento do IPI para o carro importado? Eu acho que foi tudo aquilo que o nosso sindicato já vinha reivindicando junto com os trabalhadores nas fábricas, né? Era o encarecimento do importado, que por conta desse trabalho a gente acredita que o governo faz com que os importados entrem menos no nosso país e a gente preserve um pouco mais o nosso emprego e a gente possa vender mais os nossos carros feitos e produzidos com peças genuinamente nacional, né? Então... Como é que se relaciona esse aumento com a possibilidade de fechamento de acordo hoje aqui? Contribui bastante, acredito que contribuiu. Os empresários vinham sinalizando com grandes dificuldades de chegar a um acordo no dia de hoje por conta da proposta, segundo eles, estar distante da realidade deles. Então essas medidas que o governo adotou fez com que eles sinalizassem com possibilidade de na Assembleia de hoje a gente sair daqui com uma proposta de acordo. Então estamos bastante otimistas. E durante o seu jornal você terá mais informações sobre a Assembleia dos Metalúrgicos do ABC a que nos referimos que acontece neste momento.